Está acontecendo hoje na Uni Redentor em Itaperuna o primeiro congresso de atenção básica à saúde do Norte, Noroeste e Fluminense. Participam profissionais da área da saúde ligados às prefeituras, bem como estudantes e todas as pessoas que atuam na área. Eu vou conversar agora com André Raeli, que é o pró-reitor de graduação da Uni Redentor. Qual o objetivo deste congresso? Por que surgiu este congresso? Como vocês detectaram a necessidade deste evento? Quando nós começamos a atuar especificamente para a educação voltada para a saúde, nós já começamos a desenhar os nossos cursos voltados para a atenção básica. A atenção básica ou a atenção primária, ela antecede os problemas potencializados da saúde. Então a ideia é essa, a ideia é você atuar preventivamente, resolvendo o problema ainda na casa do cidadão, atendendo o problema ainda nos postos de saúde, atendendo o problema ainda nas redes de saúde. Eu antecipo o problema, não deixo o problema agravar e, por isso, não sobrecarrega o SUS e o sistema. Essa é a grande proposta. E aí nós temos em nossa formação a premissa da atenção básica. E aí por que não congregar todos os profissionais, as prefeituras, os alunos, discutindo essa grande temática? Essa foi a nossa motivação. Fizemos uma proposta pouco audaciosa. Estamos hoje com o congresso com 600 pessoas, recebendo daqui a pouco o secretário estadual de saúde, recebendo daqui a pouco o representante do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Mais Médicos, exatamente para que a gente discuta formação, implantação de políticas públicas voltadas para a área. O maior índice de participação do congresso vem de onde? Vem das prefeituras? Vem da comunidade acadêmica? De onde vem o maior número de participantes? Está meio a meio. Metade a comunidade acadêmica, metade as prefeituras. Hoje o dia inteiro de pré-congresso, pré-congresso, são várias oficinas da Secretaria de Estado de Saúde, oficina de rancenias, oficinas do Projeto Segonha, que é um projeto belíssimo, para que a gente faça o parto humanizado. Enfim, são várias oficinas acontecendo hoje concomitantemente, já como atividade de pré-congresso, todas elas fornecidas e fomentadas pela Secretaria Estadual de Saúde. com representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Está sendo já um sucesso absoluto. E a partir de hoje à noite, amanhã e depois, aí sim o congresso. E aí as temáticas, grandes nomes, Júlia Rocha, doutor Paula Prat, são profissionais renomados na área de atenção básica nacional. Aliás, todos os congressistas são, nós trouxemos, estamos trazendo gente do Brasil inteiro, para partilhar conosco e ajudarmos a fomentar as políticas públicas de saúde. Ok. Você crê que o sucesso desse primeiro congresso, conforme você disse aí, com um grande número de participantes, se deve à crise da saúde no Brasil ou se deve ao conteúdo que vocês apresentaram? As duas coisas. O conteúdo, na verdade, ele vem porque nós detectamos a crise e precisamos resolver esse problema. Sabemos que sozinho não conseguiremos, mas também não podemos cruzar o braço. Não é isso? Ok. E aí nós estamos congregando esses expoentes para que a gente discuta soluções para essa crise. Esse é o nosso desejo. Ok. Muito obrigado por sua atenção, André Raelle. Fique à vontade para suas considerações finais. Não, dizer que é uma alegria muito grande. Quando nós começamos a desenhar esse congresso há oito meses atrás, as nossas pretensões eram, de fato, menos audaciosas. O congresso hoje abriu e vem te descortinando como qualquer grande congresso de uma capital. E isso é fruto de um esforço coletivo de profissionais dedicados à atenção básica e à educação e à Unirredentor e ao município e ao entorno. Enfim, é uma grande alegria dizer que as portas estão abertas e que até domingo nós vamos discutir uma temática extremamente relevante e necessária para a implantação de polícias públicas de saúde. Sejam todos bem-vindos. Parabéns a você e à Unirredentor pela iniciativa. Um grande abraço. Obrigado, Adil. Seja bem-vindo.